Meditação da Mulher, 2 de novembro, terça-feira Revolução Pessoal Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que o podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13 Satanás sempre tenta no meu ponto fraco, e eu caio. Essa frase é comum entre algumas pessoas cristãs. Você já ouviu Satanás tentar alguém em um ponto forte? Isso não seria tentação. O maligno, astuto, conhece nosso temperamento e nossas fraquezas. Sabe por onde começar e quais estratégias de derrota usar. Eu nasci assim, Deus me fez assim. São outros argumentos injustos usados para justificar a mesmice de uma vida sem sucesso espiritual. Todos nasceram assim. Tortos, desvirtuados, com visões distorcidas de si e do outro. Mas se formos a Cristo como estamos, podemos obter êxito sobre as nossas fraquezas. Não precisamos mudar nada para ir até Cristo. Nada porque não temos competência para mudar algo sem Ele. Ir até Ele, de forma prática, é reconhecer sinceramente nossa carência, crendo que seu poder para nos fazer vencedoras é maior do que o mal para nos tornar derrotadas. Então, iniciaremos uma ativa vida de oração, que impedirá o acesso do diabo em nossa vida e diminuirá suas alternativas para nos derrotar. Também dedicaremos tempo diário à leitura de sua palavra para conhecer melhor seus planos e seu caráter. Nossos referenciais para o êxito. Ao nos entregarmos a Deus como estamos, o seu Espírito nos moverá rumo aos melhores recursos para vencermos. Ele colocará em nosso caminho pessoas que nos ajudarão a nos aproximarmos dos interesses do céu. E em todas as situações que enfrentarmos, Ele colocará propósitos que nos farão despertar para a necessidade de ser semelhante a Ele. Uma nova motivação tomará conta de nós e a saúde espiritual se transformará visivelmente, afetando toda a nossa vida. É impossível ir até Ele e não passar por uma grande e constante revolução. Haverá mudança na forma de se ver e se cuidar, na forma de ver o outro também, mesmo aqueles que são nossos inimigos. A visão de erros passados mudará. Surgirá uma nova motivação para vivermos exclusivamente pelo amor e não pelo egoísmo. Haverá menos reclamações e mais gratidão. Menos sofrimento e mais esperança. Menos ansiedade e mais paz. Você aceita essa revolução na sua vida? Meditação da Mulher Sublime Beleza De autoria de Miriam Gritner Uma edição da Casa Publicadora Brasileira Seja evidente a sua vida. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.